E isso é bom sonho Lucas Shelly News Tudo limpo Já todo pato Imagino coisa estranha Já to chapado A choco e a nigga voa Já to voando A minha vista brinda a toa Já to fechado Puxo mais quatro To sorrindo coisa estranha Já to fumado O meu corpo não acompanha Já to cansado Eles dizem que eu sou louco Já to lixado Pego puxo mais um pouco Já toda demagredi Tenho sonhos a me invadir Minha vista no tabri Tenho vontade de rir E todas as pessoas que tão amolado Sinto que tão preocupados Eu sou o único que escolhe os passos O resto da ser comandado Eu tenho pouca sorte Mas não tem nem do so forte Hoje eu me sinto um ghost Faço uma puxada forte E todo pedaço Que vira cinza São pelas lutas vencidas Por essa amizade que é infinita Mando essa nuvem pra cima Já to topado Imagino coisa estranha Já to chapado A choco e a nigga voa Já to voando A minha vista brinca à toa Já to fechado Fuck Puxo mais quatro Tão sorrindo coisa estranha Já to fumado O meu corpo não acompanha Já to cansado Eles dizem que eu sou louco Já to lixado Pego puxo mais um pouco E eu to matado Cansado Fumado Sinto Topado Zangado Lixado Ai 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 Meu pai do céu Serio já não sei o que me deu Essa merda fez a minha cabeça Que nem acredito que sou mesmo eu Todos os dias bem parvado Aqui só fumo tipo Pablo Essa merda fez a minha cabeça Que eu já não aguanto dando um passo Serio já não sei o que faço Serio nem sei como paro Até me sinto encarcerado Me ferra e vem e já não escapo Meus olhos já nem fazem zoom Tô acelerado tipo Explodei minha mente tipo Andei sem ir ao lado algum Até se mandou mais um quilo que sobrou pra mim Yeah Agora posso dizer que cê me deu Tempo para quando eu acendo Mas ela avança quando eu apago E o melhor sítio pra tá fumado Juro que é o teu lado E todos querem essa companhia Daquele saco não somos farinha Avisa na teia, avisa na prima Amigo também é família Chele News Tudo limpo Música 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 Passa assim.